TANTO TEMPO Eu perdi meu tempo ao cuidar de ti Eu já não entendo que mal eu fiz Hoje que és um doutor, já estás na minha ré Lutei com todo o suor, és doutor, é graças a mim Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Era eu, a dona de casa, que sempre cuidava de ti Era eu, sempre te apoiei, nos momentos difíceis E hoje a mim vira as costas Você é outra pessoa Isso é azar Azar Está uma feitiçare Afeitiçare Desde que começaste a trabalhar Eu comecei a notar Comportamento feio Comportamento feio Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Já passei para a zona, já não me querem ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê Já pode ver aqui Já tô fora da moda, porque já é um doutorê